Bom dia, irmãos. Hoje eu vim testemunhar aqui do impacto do Espírito Santo na minha vida no Greenhouse, na Escola de Avivamento da Dunamis, liderado pelo Pastor Teo Hayashi. Primeiramente, o impacto do Espírito Santo na minha vida no Greenhouse começou antes mesmo de eu ir para a escola. Começou em janeiro. Eu fui para a escola em julho. E, em janeiro, eu já comecei a experimentar a provisão sobrenatural do Senhor, porque a escola tem uma mensalidade fixa. E, na época, eu não tinha o dinheiro total. Então, umas semanas antes de eu receber realmente a provisão, eu havia sonhado que um dinheiro caía na minha conta e que esse dinheiro era fruto de um trabalho meu. E eu estava muito preocupada de não conseguir pagar, porque todo mês viria o boleto da mensalidade. Então, eu somente orei ao Senhor, entreguei, confiei, e eu entendi. Eu falei, o Senhor vai prover. E, duas semanas depois, um estágio bateu na minha porta e eu consegui o dinheiro para pagar a escola. E, então, eu fui para a escola. E só de eu estar aqui no palco, aqui no altar, já é um fruto que eu colhi na escola, porque eu sempre tive muita vergonha, sempre fui muito tímida. Então, para mim, é realmente um privilégio estar aqui. Lá na fazenda da Dunamis, a gente tinha três ministrações por dia. E a ministração que eu mais fui impactada pelo Espírito Santo mesmo foi a da paternidade. Foi ministrada pelo pastor Daniel Simões. E, a partir desse quadro aqui, que foi a diferença entre filho e órfão, que ele ministrou para a gente lá, e eu trouxe o mesmo quadro, eu comecei a identificar alguns fatos de algumas falhas na minha identidade como filha. Então, eu falei, eu vi isso com o Senhor, eu falei, eu preciso ser tratada nessas questões. Eu era muito insegura, eu me comparava constantemente com as pessoas. Então, à medida que eu fui sendo tratada nas falhas que eu tinha de insegurança por conta de traumas que eu vivi na infância, da separação dos meus pais, Deus foi de uma maneira tão cirúrgica, como Ele falou comigo. Eu tive encontros maravilhosos com o Senhor, a ponto de que teve um dia que eu escutei que Ele falou assim para mim, minha filha, você percebe que quando você fala comigo, você só me chama de Senhor e não de pai? E aquilo me pegou de um jeito, porque eu não imaginava que eu me sentia a respeito da paternidade de Deus daquela forma. Então, quando Deus falou isso comigo, foi muito duro para mim de encarar isso. Ele falou, minha filha, eu já sei o que você sente, eu conheço o profundo do seu coração. Assim como em 1 Coríntios fala, 1 Coríntios, deixa eu olhar aqui, 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 10 a 11, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas a não ser o Espírito de Deus. E, no fundo, eu não achava que eu teria esses problemas, né, a respeito da paternidade de Deus para mim. E eu fui realmente curada. Eu fui curada. E hoje eu experimento a restauração da minha identidade, que eu nunca achei que seria possível. E, desculpa se eu chorar, porque eu falo disso para mim e eu fico muito emotiva. Esse foi o momento que representa que eu fui curada realmente da minha identidade. E, alguns dias depois, né, foram 15 dias, foram muitas ministrações que eu fui impactada. E a presença do Espírito Santo naquela fazenda foram os melhores dias da minha vida. Eu pude experimentar a perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu vivi dias que eu não consigo descrever, porque a minha inteligência humana, né, o meu entendimento humano não é capaz de compreender a magnitude do que eu vivi e do que eu recebi lá. E eu recebi também lá uma palavra sobre que Deus estava restaurando o sentido de comunidade em mim. Foi um dia, no café da manhã, as mesas são compartilhadas, e um monitor chegou para mim, ele olhou para mim e me entregou um versículo com uma palavra falando que Deus estava restaurando o sentido de comunidade em mim. Porque eu estava acostumada a sempre viver sozinha, lidar com os meus problemas sozinha. Então, eu tinha uma dificuldade enorme de confiar nas pessoas, de me abrir, de contar com as pessoas, assim, de me mostrar vulnerável. E quando eu recebi essa palavra, que eu percebi o impacto que isso causou na minha vida. E lá eu fiz amizades incríveis, que hoje em dia eu considero minhas irmãs. E esse é um pouco do que eu vivi lá. E isso impactou também na minha vida, de forma que quando eu cheguei aqui, eu me abri mais, eu confiei mais em fazer novas amizades, ser mais simpática, me envolver mais com a liderança, e eu colho frutos maravilhosos disso. É um privilégio para mim fazer parte dessa comunidade, dessa igreja. E é isso. Obrigada. Amém. Amém. Eu me recordo bem que antes das meninas irem para o seminário, a Gabes também estava lá com a gente, a gente orou sobre elas, pedindo para que quando elas retornassem, elas retornassem como uma porção poderosa do Espírito Santo. E que pudessem testemunhar, não só para a gente, mas para a igreja, o que Deus tinha feito na vida dela. Então, está se cumprindo. E não só isso também, eu lembro que quando elas foram, elas retornaram aí por volta, acho que foi uma semana, ou poucos dias antes do nosso congresso Firmes do ano passado. Eu lembro que a gente estava até brincando lá na cela, que a gente falava assim, se vocês não chegarem aqui subindo por essa parede, não valeu. Mas, brincadeiras à parte, foi algo muito legal, porque o Firmes em si, ele foi muito marcante para a gente, para os jovens aqui. Acho que teve alguns adultos que participaram também, mas, para a gente que é jovem, aquilo impactou a nossa vida de uma maneira, sim, muito grande. E nós trabalhamos o Firmes todo, a liderança trabalhou o Firmes todo, focado no legado que a gente recebe de Cristo, no legado que nós recebemos dos patriarcas, dos pais da fé, e do legado que nós recebemos dos nossos pais, da nossa família. Mas eu gostaria, neste momento, de chamar alguns que são filhos do projeto, pessoas que nasceram aqui, que cresceram aqui, e que estão frutificando, e que é evidente o chamado do Senhor sobre a vida deles. Eu gostaria de chamar aqui na frente o Heitor e o Azaf. Eles vão falar um pouco aqui sobre o legado que eles receberam da família deles, e como que isso, hoje, faz efeito na vida deles. Bom dia, irmãos. Assim como o Tiago estava falando, a gente vai falar sobre o legado, que a gente foi ministrado, muito ministrado no Firmes, foi uma bênção. Inclusive, levem seus filhos para o próximo Firmes, já fica a dica aí. Eu não poderia falar de legado sem falar da minha mãe. Já estou chorando. Sem falar da minha mãe, do meu pai e do meu avô. Tem muitas outras pessoas que eu poderia trazer aqui, mas o tempo é curto, então eu vou trazer hoje só esses três. Eu gostaria de começar falando sobre um pouco de algumas histórias minhas, com meu avô e com meu pai, que se transformaram em testemunhos na minha vida. Eu não sei se todo mundo faz isso, mas quando eu era criança, eu estava lembrando que eu tinha a mania de observar a forma como meu pai olhava o meu avô. E era muito lindo, porque meu pai, quem conhecia, sabia que ele tinha uma admiração enorme pelo pai dele. E eu acabei criando essa admiração por conta da forma que ele olhava pelo meu avô. Só que, por muito tempo, eu só estava imitando aquilo, mas eu não entendia a essência do porquê os olhos do meu pai brilharam tanto para o pai dele. E o meu avô adoeceu e ele me levou num quartinho dele, que ele sempre levava, sempre contava os mesmos causos, segundo ele, os mesmos artigos, ele sempre mostrou os mesmos artigos, as mesmas histórias. E eu sempre estava ouvindo aquilo, toda vez, e eu olhava com um olhar de nossa, meu avô é muito fofinho. Mas, naquele dia, ele começou a mostrar, eram as mesmas coisas, ele começou a me mostrar as mesmas coisas que eu já tinha visto várias vezes, e contar as mesmas coisas que ele já tinha me contado várias vezes. Mas aquele dia foi diferente, porque eu me peguei olhando para ele da forma que meu pai olhava. E ele pegou uma folha, eu lembro que ele pegou uma folha, que estava escrito as frases que eu e Billy Graham mais gostamos. E eram frases que eu também já tinha ouvido, e que eram muito simples, e que eu sempre levei, tipo, é muito bonitinho, mas são coisas muito óbvias. Mas, Senhor, Deus me atentou aquele dia a realmente escutar o que meu avô estava ministrando. Não só ouvir, não só entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. Mas me permitir ser ministrado. E uma daquelas frases me marca muito. Quem está comigo, com certeza, já ouviu. Que é uma frase muito simples, muito simples. E que eu considerava algo muito... Tá, isso aí é muito óbvio. mas que se tornou algo muito sólido. E de uma difícil, assim, digestão. Foi algo que eu ainda fico digerindo, assim, dentro de mim. E é uma verdade que é... A frase que o meu avô trouxe, ele falava bastante, é que a mentira só acaba quando a verdade chega. E é algo muito simples. Muito simples. É realmente muito simples. mas isso tem se tornado uma verdade na minha vida. E quando eu paro pra prestar atenção nessa frase, é uma coisa que... É uma verdade absoluta. Né? E entra muito no que Deus ministra a nosso respeito. É... E eu não poderia deixar também de trazer outro testemunho que é a respeito da minha mãe. A minha mãe, quando meu pai começou a ficar doente, ele... Não, antes dele adoecer, na verdade, minha mãe já fazia alguns trabalhos levando alimento pras pessoas no hospital. E ela separava o tempo dela. Tipo assim, minha mãe é muito ocupada e ela separava o tempo dela, separava coisa da nossa comida, assim, fazia tudo com tanto amor e carinho e levava lá pro pessoal do hospital, ficava lá. E depois meu pai adoeceu, foi pro hospital que ela levava esse alimento e depois esse serviço se estendeu a moradores de rua e eu comecei a participar com ela. E eu sempre olhei com muito carinho pra forma como a minha mãe olhava pra essas pessoas. E eu queria ter também essa misericórdia que a minha mãe tinha. E quando eu comecei a fazer esse serviço com ela, eu comecei a ter esse olhar e comecei a compreender o que estava sendo ministrado. E a partir disso, Deus foi ministrando no meu coração e hoje eu não consigo olhar pra uma pessoa em situação de rua ou uma pessoa que precisa de ajuda da mesma forma. E o que eu queria concluir com vocês é a importância do testemunho ser dentro da sua casa. Porque isso foi algo simples que me foi passado tanto do meu pai e da minha mãe. Foi uma forma de olhar, uma forma de ver as coisas que foi ministrada através deles e eles ministraram através da minha vida por testemunho. E eu queria deixar aqui com vocês um versículo que está em Pedro 5,3 que fala não sejais dominadores dos que foram confiados antes tornai-vos modelos do rebanho. Então, não é sobre você que é pai ou que é mãe que está ali nossa, mas meu filho não aprende. Mas você está dando testemunho disso? Você dentro da sua casa é um testemunho vivo de quem Cristo é? Porque se você não for o seu filho não vai refletir isso. A probabilidade é muito pequena porque não é isso que é ministrado todos os dias na vida dele. E eu queria deixar outra uma frase também que eu gosto muito que é não adianta nada você deixar uma bíblia de herança para os seus filhos. se você não deixar um legado de fé para eles. Então, é sobre isso. É sobre prestar atenção no legado que você está deixando. E o que a gente aprendeu no Firmes é que legado não é algo que é como se fosse uma herança. A gente aprendeu sobre a diferença de legado e herança. Não é algo que é passado por obrigação ou por quê. Não, é algo que você deixa, algo que você está ministrando sobre a vida de alguém. E agora eu vou passar para o Azaf trazer mais um pouco também dos testemunhos da nossa família. Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Azaf. Eu sou primo e irmão do Heitor. Para quem não sabe, nós somos primos por parte de mãe e de pai também. Então, nós crescemos muito perto um do outro. Nós temos aprendizado dos dois lados da família e com certeza daqui do projeto Adoradores, que é também parte dessa família. Eu gostaria de começar pegando esse fim que o Heitor falou, sobre a família mesmo, Constituição. Anotei algumas coisas mais para eu ir fundamentando o que eu iria trazer aqui hoje, o testemunho. Algumas frases que eu coloquei aqui foi o seguinte, família para mim é fundamento, aquela que nos prepara e ampara para o mundo lá fora. Eu coloquei aqui o texto de Provérbios 22,6, que a maioria aqui conhece, que é, Instrua a criança no caminho que deve andar e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Eu estava aqui escutando um pouco do que o Heitor compartilhou e eu não posso deixar de honrar a vida dele porque, para quem não sabe, o tio Júnior faleceu e em seguida veio o meu avô faleceu também o vô João que o Heitor compartilhou aqui. E, um pouco depois, ano passado, o meu vô João foi em 2021 e minha avó Araífe, esposa do meu avô João, faleceu em 2023, ano passado, meio do ano passado. Então, assim, foi uma série de desafios que a gente viveu. O Heitor mais de perto por conta do pai dele e, logo depois, o meu avô. E a minha avó se entristeceu muito por conta disso, né? Sentiu a perda muito forte. Então, eu tenho muito a honrar pela vida do Heitor porque eu estava perto dele durante esse tempo e ver o Heitor aqui hoje dessa forma como um exemplo para mim e para outros jovens é, assim, animal para mim. Não tem... É muito forte, sabe? Eu sentia as coisas que ele sentiu, eu passei pelas coisas que ele passou, estava nos momentos de fraqueza da nossa família, mas ele, só ele sabe o que ele viveu lá dentro da casa dele e o papel hoje que ele assumiu lá junto com a tia Renata de um sacerdócio mesmo de construir aquele lar e orar para uma família e isso não é para poucos, não é para qualquer um. Então, primeiramente, gostaria de honrar isso, você. em seguida, passando para esse testemunho de fato, eu tenho muito a agradecer pela vida do meu pai, como o Heitor falou, nós temos pais presentes e que foram, assim, passaram esse bastão, sabe? Esse legado muito forte para nós, a partir do meu avô João, os ensinamentos dele. Então, eu só tenho a agradecer a vida do meu pai, eu sou um cara que gosto muito de conversar, a Lele sabe disso, passar por desafios para mim é sempre sentar e conversar sobre as coisas. Eu não consigo, às vezes, ignorar aquilo ou um desafio com uma pessoa ou alguma coisa assim, sem ir lá e conversar com ela o que está acontecendo, o que a gente vai fazer. Então, meu pai me ensinou muito sobre isso, sabe? Sobre conselhos, sobre colocar os pontos fracos das coisas, ele é muito bom nisso. Dar exemplos de, olha, Azaf, você tem que tomar cuidado com isso, isso, aquilo, isso, isso. Então, ele me auxilia muito nisso e é um ponto muito importante para você que é pai, sente com seu filho, escute das coisas básicas do dia. Você que é pai, compartilhe das coisas do seu trabalho para com seu filho. eu gostava muito de escutar do meu pai de quando ele ia nos clientes dele lá, conversava e tal, fazia uma venda. Isso para mim era bom, eu pequeno saía com ele para poder fazer as vendas e tal, quando tinha oportunidade. Então, essas coisas do dia a dia são muito importantes e elas são portas abertas para mostrar também aquilo que é um desafio e etc. Como o Heitor falou, da tia Renata, eu não podia deixar de falar da minha mãe, é um exemplo para mim eu até coloquei ali de força, sabe, de não me deixar levar pela preguiça. Ela me ensina muito sobre isso. Eu tenho um exemplo de várias vezes que eu chegava em casa cansado e tal e ela me veio comer se eu pegasse, por exemplo, a panela com comida fria, fosse para lá comer na panela. Ela falava, o que é isso, você não vai esquentar, a comida, tem fruta lá para você fazer suco. Essas coisas pequenas me ensinaram a hoje eu zelar, por exemplo, chegar cedo para eu montar a minha guitarra, eu fazer tudo isso com antecedência, eu zelar por excelência. Ela me ensinou muito sobre isso, não ter preguiça por nada do que eu vou fazer. Então, são essas as coisas que eu gostaria de deixar aqui com vocês como um exemplo mesmo para a gente seguir forte nessa caminhada e é isso. Amém. para quem sempre ouviu aí quem que é Heitor e quem que é Azaf, o Azaf é o da frente e o Heitor é o de trás, viu? Só para ficar bem claro, tá? Mas seguindo, eu não quero delongar muito falando sobre o Firmes, mas de fato ele foi muito marcante, eu preciso de falar a voltar na fala do Firmes, porque na liderança da mocidade ali, dos jovens, quer dizer, é unânime o fato de que nós tivemos dois momentos muito impactantes aqui. O primeiro deles é sobre o Dani, o Daniel aqui, que o Daniel ele sempre participou de congressos, sempre participou do Congresso Firmes e não era da nossa igreja, né? Ele sempre participou de Congresso Firmes e eu não estou falando de uma participação só de fazer a inscrição, pagar a inscrição e vir no Congresso. Ele, todos os congressos, chegava antes, ajudava na montanha, ajudava na organização em tudo aqui que acontecia no Congresso e participava. A galera ficava até mais tarde para ir para o Garapão, ele ia também com a galera e aproveitava tudo que era o Congresso. Só que em esse em específico, o Daniel sempre foi, assim, pelo que eu conheci ele, pelo que o pessoal fala, sempre foi um cara muito reservadão, mais sereno, mais tranquilo assim e nesse Firmes em específico o senhor pegou esse menino de jeito aqui, assim, nessa área aqui, que esse menino estava aqui deitado no chão babando, sabe? E esse cara, pô, está vindo aqui puxando a oração, está fazendo as coisas aqui e é isso que o senhor faz. O senhor, ele nos leva a um lugar de rendição a ele, sabe? Respeitando o tempo, respeitando as nossas fases, mas trazendo a gente para um lugar de reino. E o segundo ponto que também todos concordam é sobre uma pessoa que tinha recém-convertido aqui no nosso meio, que ela tinha aceitado Jesus, já estava indo na cela, já estava aqui no culto e caminhando para o batismo e que nos impactou muito a forma como o Espírito Santo estava falando com ela e como que ela aqui paradinha, quietinha assim, chorando até dizer chega, o Espírito Santo falou com ela, mas eu não quero estender muito porque ela mesma vai vir falar com vocês. Eu gostaria de chamar a Lara aqui na frente, por favor. Tinha um tanto de jovem mais cedo ali, gente, falando assim, eu acho que eu vou desmaiar. E eu não entendo por quê. Bom dia, irmãos. Como o Tiago já apresentou, eu vou falar aqui um pouquinho do meu testemunho sobre a minha conversão. Eu converti há nove meses atrás, mas realmente o processo começou no início do ano passado, que eu fui viajar e nessa viagem eu encontrei a Laurinha, que é minha amiga de infância, a gente estudou junto a vida toda. E aí nessa viagem a gente estava um pouco distante, assim, porque eu saí da escola e a gente não tinha mais tanto contato, mas mantinha um carinho. E aí nessa viagem a gente foi para a mesma praia, a gente ficou no mesmo hotel e a gente se encontrou e a gente se conectou muito e ficou grudada, assim. E ela foi me contando muito sobre a intimidade que ela estava criando com Deus e que ela estava servindo na igreja. E eu comecei a, tipo assim, me interessar. Eu nunca tinha... Eu nasci, eu fui batizada, na igreja católica, né, por uma questão de tradição, mas eu nunca realmente segui uma religião e eu não ia... Eu não buscava muito a fundo. E aí quando ela começou a contar, eu me interessei. E aí eu pedi para ela me levar numa célula para eu ver como era. E aí quando eu fui, foi, assim, uma experiência muito legal. Eu me senti muito acolhida, que eu tinha muito medo antes de... não sei, de me sentir meio fora do pessoal da célula ou da igreja. E eu me senti muito abraçada, eu me senti muito acolhida e foi muito gostoso estar naquele momento. E aí eu senti, tipo, de vir num culto também. E aí foi bem engraçado nesse dia do culto que eu cheguei, estava tendo louvor e aí eu fiquei ali no cantinho, eu nunca tinha ido num culto e aí eu fiquei, tipo assim, o que eu faço? E eu lembro que eu comecei a sentir uma coisa que eu falava, gente, o que está acontecendo aqui? E eu olhei para o lado e falei, Laura, eu vou chorar. E eu sempre fui uma pessoa que eu tinha muita vergonha de chorar, eu não gostava de chorar na frente das pessoas e eu me prendia muito. Eu sempre segurava meus sentimentos e eu olhei para ela e falei, eu não sei o que está acontecendo, eu estou sentindo uma coisa diferente, eu estou, tipo, tremendo, eu estou querendo chorar. E eu comecei a chorar e aí eu lembro que eu estava sentada com a Laurinha e com o Davi e os dois pegaram na minha mão e me trouxeram aqui para frente, vieram várias pessoas orar por mim e eu, assim, gente, o que está acontecendo? Eu estou, tipo, assim, chorando na frente de um monte de gente, o que é isso? Um monte de gente que eu não conheço, o povo está vindo orar por mim, o que é isso? Eu estava achando aquela experiência muito diferente e eu gostei muito. E aí, eu amei! E aí eu fiquei ali no culto muito emocionada e aí no final do culto eles me levaram, me puxaram para conversar com alguns líderes, eu já tinha conhecido Adão, Tiago, aí eu conversei com a Lorena nesse dia e depois me levaram para o pastor e aí ele orou e aí naquele dia eu aceitei a Jesus e foi muito incrível. Eu fico muito emocionada porque foi um momento, assim, foi um marco na minha vida, realmente. e foi a partir daquele momento que eu comecei a viver momentos muito incríveis e muito turbulentos também. Eu comecei a ter o discipulado com a Lele e ela sempre falava muito sobre o batismo e eu ficava meio tipo assim, gente, eu converti tem um mês, quanto que eu vou batizar? Será que eu batizo daqui a dois, três anos? Eu não sabia como era, porque na minha cabeça você batizava depois de anos convertido porque a minha avó ela se converteu e depois de muitos anos ela foi se batizar. Então eu levava isso como uma régua para mim. E aí depois de seis meses eu estava num culto, não tinha nenhuma relação ao batismo e eu comecei a orar e eu senti muito forte no meu coração o meu chamado para o batismo e marquei, fui correndo, levantei a cabeça e falei, gente, vou batizar! E fui na Valdirene e falei, Valdirene, eu quero marcar meu batismo, eu quero batizar e foi tudo muito rápido. E seis meses depois de convertida eu batizei, inclusive estou fazendo hoje três meses de batismo. E nesse momento de conversão e batismo foram momentos muito lindos, mas também foram momentos que eu passei por algumas dificuldades. Logo depois da minha conversão, acho que dois meses depois, meu pai sofreu um acidente de carro e foram momentos muito difíceis, mas, graças a Deus, ele ficou super bem, o acidente foi muito grave e, assim, eu lembro que na hora que eu recebi a notícia, eu estava dormindo, era segunda-feira, tipo, sete horas da manhã, minha mãe me acordou, falou, seu pai sofreu um acidente, a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar no chão e clamar pela vida do meu pai e quando a gente chegou no hospital, ele estava bem, ele quebrou, tipo, duas costelas e o acidente foi, tipo, um carro capotou e caiu em cima do carro do meu pai e ele só quebrou duas costelas. É óbvio que foi difícil, mas, comparado com o nível do acidente, não aconteceu nada e, logo depois também, doze dias depois do meu batismo, a gente, infelizmente, descobriu que a minha mãe estava com câncer de mama e, naquele momento, tipo assim, é claro que eu me desesperei, que eu fiquei ansiosa, eu falei, meu Deus, por que está acontecendo isso? Mas, eu me agarrei muito nesses dois momentos a um versículo que, vou pegar aqui para vocês, João 16,33, que diz assim, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. outro versículo também, que é Mateus 11,28,30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E, nesses momentos que eu fiquei, óbvio, muito ansiosa, porque a gente é humano e a gente, infelizmente, a gente ainda tem a carne nos puxando para esses sentimentos, eu fiquei com medo, eu fiquei ansiosa, mas eu entreguei a vida do meu pai naquele dia e ele, graças a Deus, está muito bem. E, no momento que a gente descobriu o câncer da minha mãe, eu, novamente, me ajoelhei e eu clamei pela vida dela e, segunda-feira que vem, é a última sessão de radioterapia da minha mãe e ela está curada. e, nesses momentos, eu me agarrei muito a esses versículos, porque eu acho que a gente, na nossa humanidade, a gente tem muita tendência de olhar para esses momentos de aflição e falar, meu Deus, Deus me abandonou? Por que, tipo, isso está acontecendo comigo? Por que comigo? E aí, nesses momentos, eu tentei, tipo, afastar esses pensamentos, justamente me agarrando a isso, que, tipo assim, do momento que a minha mãe descobriu o câncer e eu orei por ela, eu tinha no meu coração a certeza de que ela seria curada e ela foi. Deus nos honra, Deus cumpre as palavras que Ele nos dá. Então, foram momentos que eu me agarrei muito assim ao Senhor e a caminhada cristã, vocês sabem que ela é para o resto da vida, cada dia a gente aprende mais e eu sinto que cada dia eu me aproximo mais do Senhor e eu crio mais intimidade, eu estou vivendo momentos muito lindos, a Lelê, estar me acompanhando nesses momentos nos nossos discipulados, te amo. E é isso, gente, muito obrigada. Acho que eu passei de sempre. Amém, amém. Só para deixar claro, acho que eu não falei isso com a Lara, eu acho que eu não falei isso com ninguém, porque eu estava ali na mídia um dia, mas no dia do batismo dela eu chorei igual uma criança. chorei muito, todos nós choramos muito, que é fruto aí de que andar em comunhão, andar em célula, andar em cultos também tem o seu valor. E eu gostaria aqui, neste momento, de trazer o último testemunho de hoje, que é mais sobre a minha vida e sobre o chamado ao seminário. eu sei que acho que a cada domingo aí, a cada dia de culto, normalmente, a galera chega, chama, e aí, como é que está o seminário, como é que estão as coisas, tudo mais? E é bem empolgante que a vontade é de sentar e falar tudo o que aprendeu até hoje, mas só para a gente contextualizar com os irmãos, antes, na verdade, de vir para o projeto, na igreja que eu estava antes, eu e a Adan, a gente passou por momentos muito difíceis, porque foi um pouco antes de casar, e foi muito conflituoso para a gente, porque na igreja onde eu estava, eu já, a igreja, o pastor, todos nós já testemunhamos acerca do chamado que o senhor tinha para mim, e a gente já sabia que em algum momento o seminário viria, que a igreja investiria, nos levaria para um seminário e daria sequência na nossa caminhada de fé ali, e assim, para mim, eu estava muito confortável, eu estava muito feliz com tudo que estava para acontecer, porém, na metade do ano de 2022, algumas coisas muito difíceis começaram a acontecer na minha vida, irmãos, onde eu, literalmente, meu mundo virou de cabeça para baixo, eu lembro que eu saía de culto, entrava em culto chorando, chorando, não só em Sião, que era uma igreja, assim como também no projeto, onde eu e a Adanara, nós nos propomos, olha, a gente tem que decidir para um lugar que a gente tem que congregar, então, você vem aqui, a gente fica um tempo aqui, nós vamos lá para o projeto, ficamos lá, e eu voltava várias vezes chorando, 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 chorando para casa, com medo, com o coração muito apertado, e aí, numa vigília que ocorreu aqui, isso, na verdade, em 2021, uma vigília que ocorreu aqui, eu estava ali no canto, perto da câmera, não conhecia ninguém, não conversava com ninguém, é claro, e o Carlinhos foi até mim e orou pela minha vida, e eu não conhecia, óbvio, nem sabia que o nome dele era Carlinhos, mas ele chegou para mim e falou assim, olha, Deus está cuidando de tudo, cadê o Carlinhos? Ela está ali, ele falou assim, olha, Deus está cuidando de tudo, e tudo que Deus prometeu para você vai acontecer, independente do lugar que seja, vai acontecer, detalhe, ele não sabia do processo que eu estava passando, ele não sabia de nada do que estava acontecendo na minha vida, e apesar de todo mundo assim falar, ó, que legal, que bonito, para mim foi muito conflitoso, foi um misto de sentimentos, eu posso dizer assim, com respeito e temor, que eu senti até raiva de Deus, eu falava assim, como assim? Você vai me tirar daqui e vai me levar para um outro lugar onde eu vou ter que recomeçar tudo? E eu cheguei aqui com o coração obediente, conversando com os sócios, com a Dani, e com a galera, conheci o Ismael e a Lorena também nesse meio tempo, a Aninha também, que nos ajudaram muito, mas eu fui assim, muito constrangido e fui muito confrontado neste lugar, aqui no projeto, porque eu tinha conhecido, e eu vou falar aqui uma fala que eu ouvi do pastor Sossens quando a Dória e o Luciano que vieram antes de mim aqui para o projeto, ele falou que não é o lugar que é bom ou melhor ou pior, não é isso, é sobre o nutriente que você recebe em cada lugar, sabe? É o que você se alimenta em cada lugar, e quando eu cheguei aqui eu fui constrangido por um amor de comunidade, eu vou falar sobre o que a Clara falou, eu vou falar sobre o que o Asaf e o Heitor falou, eu vou falar um pouco também sobre o que a Lara falou sobre comunidade, sobre como vivermos juntos, nos leva a um constrangimento no Senhor, sabe? eu cheguei aqui e falei assim, beleza, vamos começar do zero, vamos ver para onde que isso vai dar, e já cheguei, já estando com o pessoal da liderança, estando com eles juntos, e eu sou o mais novo antes do Luca, o Luca mais novo ali de nós, e estar assim diante de todos vocês, para mim foi muito surpreso, porque, não sei se vocês vão lembrar, mas na primeira vez que eu estive aqui falando no microfone foi um pouco depois do Firmes, do Cultura do Reino, onde a palavra que eu usei foi o seguinte, olha, vocês furaram o meu barquinho, e a palavra que define todo esse tempo que eu estou aqui é essa, o Projeto Adorador furou o meu barquinho, eu estava muito bem, eu estava muito tranquilo, e o Senhor me levou para um outro lugar, e nisso, eu fui levado a um lugar de serviço, eu estava indo para casar, e eu falei assim, Dandara, já que a gente vai casar, e já que a gente sabe que o Senhor está nos conduzindo, nós vamos servir, nós vamos para um lugar de serviço, e tudo que era oportunidade, tudo que era momento, eu estava integrado aqui na igreja, tudo, se era culto, se era reunião de oração, o que fosse que viesse a acontecer, eu estava aqui junto, não cavando oportunidade, não querendo gerar oportunidade para eu fazer alguma coisa, não é isso, não é esse o meu sentimento, mas é o sentimento de assim, olha, a cada momento que eu estiver, eu quero ser alimentado pelo Senhor, para que eu hoje, quando chegar a oportunidade do Senhor me levar para qualquer outro lugar, para fazer qualquer outra coisa na minha vida, eu esteja bem, comigo mesmo, e com o Senhor, e com a minha igreja local, e foi isso que aconteceu, a igreja viu os frutos e as evidências daquilo que estava acontecendo na minha vida e na vida da Adan, a cela do Marquinhos frutificou, eu lembro que na primeira ou segunda cela, nós tivemos uma reunião e o pastor e a Adan estavam lá, o pastor falou assim, olha, esse ano a nossa ideia é as células frutificarem de liderança, e essa cela a gente já vai frutificar, a gente já vai investir na vida do Tiago para ele ir para o seminário, você vai? Não vai, Tiago? E aí, eu olhei assim para ele, desceu assim grosso, aí o pastor falou, como o Marquinhos já te falou, e aí desceu mais grosso ainda, porque o Marquinhos não me falou nada disso, e naquele momento, ele sim, eu só balançando a cabeça sem entender nada, e depois ele não, então beleza, depois a gente conversa, aí nós conversamos, e assim foi, fui enviado para o seminário, e eu posso dizer que em paralelo a isso, nós iniciamos a célula lá na União, eu e a Adan andaram juntos, e essas coisas andaram muito em paralelo umas com as outras, isso são pilares que eu aprendi, e que andaram muito paralelo uma a outra, como se fosse três braços mesmo, que é a vida em comunidade, a vida com Deus, e a devoção na Palavra de Deus, a gente, para a gente fazer nossas lições, a gente senta junto, a gente conversa, a gente coloca o planejamento das lições do ano na célula e nos cultos, e ali a gente debruça na Palavra de Deus para trazer o melhor para os jovens, e para a gente também ser edificado, então essas três coisas te levam para o lugar onde você vai realizar o seu chamado, eu tenho o costume de dizer na célula que uma pessoa fora do corpo ela é um fantasma, você fora do corpo, você fora de célula, você fora da comunidade local, você é um fantasma, você apodrece, você morre, ah não Tiago, mas eu estou muito bem, está tudo legal, está tudo seguindo o show, eu acredito em você, mas em algum momento você vai precisar de ajuda, e eu oro muito para que neste momento o seu coração esteja aberto para receber do amor que todos aqui igualmente recebem, eu fiquei admirado porque hoje o nosso maior esforço é para que os jovens sejam todos discipulados, e vou trazer assim, é muito legal ver pais chegando na gente falando assim, nossa que legal, meu filho está sendo discipulado, nossa que legal, está acontecendo isso e aquilo, mas é árduo gente, porque nós estamos tentando formar novos líderes para que eles também discipulem, nós estamos querendo o seu filho para que ele seja liderado e que ele discipule, porque esse é um chamado do Senhor, para que a gente dentro do que a gente foi chamado a fazer, gere outras pessoas para continuar a nossa obra, para continuar aquilo que nós estamos fazendo, e naquela sala de aula, eu posso dizer irmãos, com todo o coração, com toda a sinceridade e humildade possível, eu divido essa aula com o Luciano, meu sogro, a gente brinca muito dentro de sala de aula conversando assim, que a gente vai fazer trabalho, fazer qualquer coisa nós dois juntos, eles perguntam o que vocês dois são, a gente é sua amiga, a gente se conheceu aqui, está tudo certo, mas, dentro daquela sala de aula, eu digo assim, com muita humildade mesmo, eu só consigo pensar neste lugar, eu só consigo pensar nos jovens, eu paro, olho e fico assim, meu Deus, essa galera tem que saber disso, eles tem que saber o que está acontecendo, eles tem que saber o que o senhor está falando, eu tenho que saber o que o senhor está nutrindo a igreja dele em todos esses tempos, eu estou há oito meses naquele lugar e minha cabeça não para de explodir naquele lugar, eu só fico, meu Deus, é tanta coisa nova, é tanta coisa boa, e era algo que eu sonhava desde os meus 14 anos, eu sonhava estar naquele lugar, eu sonhava estar dentro daquela sala de aula, não por, ah, vai lá para poder conhecer, para adquirir mais conhecimento, não é isso, eu resumo essa ideia no dia em que eu fui começar, quando eu fiz a minha matrícula e nós fomos começar, nós estávamos na cela, a Cosmélia foi até mim e falou assim, olha, a gente repreende todo e qualquer tipo de intelectualismo, você vai aprender o que é para nutrir a igreja de Cristo, não sei se a Cosmélia lembra disso, você vai aprender aquilo que é para nutrir os jovens, e eu falei, vou fazer jus a essa oração, é isso que eu quero, não é para mim me tornar mais intelectual, eu saber mais, é para eu poder me colocar no lugar de humildade e aprender com o Senhor aquilo que Ele deseja ensinar a sua igreja, sabe, e em paralelo a isso, eu gostaria também de falar um outro ponto que eu aprendi lá no seminário e gostaria de trazer para a igreja, talvez isso faça mais sentido para os que vieram antes, inclusive de mim, onde antes de 2000, eu posso dizer, ser evangélico era algo muito, vou utilizar o termo cafona aqui, mas era algo muito vergonhoso, você era crente a sua família praticamente toda e te deixava de lado, eu lembro do meu avô, eu lembro da minha mãe, no contexto nosso familiar, e muitos, eu acredito que muitos de vocês viveram isso, se tornaram evangélicos, se tornaram crentes e aquilo dali ser quase que uma vergonha no meio de todos, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, sei lá onde você estava envolvido. e só para a gente mensurar em questão de dados, antes de anos 2000 mesmo, a gente está falando de 80, 90, 70, nós não éramos mais do que 7 mil igrejas espalhadas no Brasil, nós evangélicos, não éramos mais do que 7 mil igrejas, depois de 2000 até 2015, mais ou menos, 2016, nós fomos para 70 mil igrejas espalhadas no Brasil, de várias denominações. De 2016, 2015, até aqui, 2023, que foi a última pesquisa que eu vi, nós hoje somos mais de 109 mil igrejas evangélicas no Brasil. E por mais que isso seja bom, que isso seja legal, em paralelo a isso também, nós temos algo que é de se perceber e ter atenção, que nunca se teve tanto seminário, tantas instituições religiosas, escola bíblica, escola de discípulos se encerrando ao longo dos anos. E essa pergunta foi feita no seminário e aquilo me impactou muito, que foi o seguinte, onde estão os crentes dessas 109 mil igrejas espalhadas no Brasil? Onde estão essas pessoas que são voz profética dentro da sociedade? E voz profética eu não estou falando sobre pessoas em que trazem revelação do futuro, não são pessoas que trazem milagres, eu estou falando de voz profética que são pessoas que sabem discernir o tempo e o modo que nós estamos vivendo para direcionar as pessoas em esperança, a sociedade em esperança. Em Pentecostes, as pessoas viviam uma pressão, uma escravidão muito grande e o Espírito Santo veio e ali se formou a igreja e a igreja foi enviada ao mundo como um grito de alívio, de esperança para o mundo. Em 1900, com o avivamento da Rua Azusa, Estados Unidos praticamente formulando o que seria o novo mundo, nós vemos lá uma segregação enorme entre raças, pessoas sendo perseguidas e o Espírito Santo veio sobre aquela igrejinha pequena e enviou para o mundo pessoas para enviar, para falar uma mensagem de libertação, de cura, de avivamento às nações e esse lugar de voz profética nós perdemos no meio da sociedade, eu não tenho problema nenhum em falar isso com vocês, irmãos. do nosso meio surgiram as instituições de ensino, do nosso meio saiu biologia, saiu psicologia, saiu a própria teologia, vários outros cursos, várias outras coisas que formavam ali o que é ciências humanas. Até pouco tempo não existia dentro das instituições religiosas considerada pelo MEC o estudo de teologia. Algo que nasceu da gente e se apagou no meio da sociedade. Talvez, no nosso meio, mesmo a gente perdeu essa esperança. Esperança na palavra e no Deus da palavra, porque tudo ficou muito fácil. Talvez a gente consiga pesquisar, a gente consiga saber dos assuntos, a gente consiga resumão de várias coisas. Eu prefiro ir no Instagram do projeto e ver ali um Reels do que eu vir num culto e escutar uma mensagem inteira. Sabe? Isso é muito perigoso, porque se a igreja está crescendo e está crescendo sem instrução, aonde nós vamos ir? como nós vamos debater com aqueles que estão lá em cima? Como nós vamos trazer uma mensagem de esperança para aqueles que são extremamente inteligentes, extremamente sábios? Sendo que nós mesmos nos fechamos nessas paredes. se eu perguntasse aqui quem quer ter um carro do ano, quer ter um celular do ano, quer ter uma casa top, quer viajar todo ano para a Disney ou para qualquer outro lugar, eu acredito que se não todos, a maioria vai levantar a mão. E não é que essas coisas são ruins, mas o que me difere como filho de Deus de pessoas que não são filhos de Deus e desejam a mesma coisa? O que que te difere de pessoas que estão no mundo lá fora e que desejam, almejam o mundo todo e você está almejando as mesmas coisas? É sobre esse lugar que eu estou falando para a gente poder recuperar. É sobre esse lugar que eu estou falando para a gente poder voltar a ter a nossa relevância. Mesmo diante de tudo isso, eu me apego à palavra que a Helena Tanuri deixou aqui no último Firmes, onde ela falou que olha, quando Satanás se levanta para derrubar toda uma geração é porque existe cheiro no ar de que uma geração está sendo levantada para ser usada pelo Senhor. Eu me apego a essa palavra, eu tenho esperança nessa palavra. Eu não me assustaria, sinceramente, pais e mães ou filhos, de vocês verem os seus pais parando e te corrigindo com a palavra de Deus. Eu não me assustaria se seus pais parassem um dia na semana para fazer um devocional e um culto juntos dentro de casa. Eu não me assustaria com isso, por mais que isso hoje seja incomum. Eu não me assustaria, pais e mães, se eu visse jovens hoje, fazendo, cursando a sua faculdade, falando, pai, eu quero servir um ano, eu quero ir para a África, eu quero servir o norte do Brasil, eu quero servir aos países que tem aqui próximo. Eu não me assustaria se filhos que nós temos aqui hoje, que vocês têm aqui hoje, parassem e falassem assim, olha, eu quero ir para um seminário, porque eu sei que o meu chamado é ser missionário, eu sei que é ser pastor, eu sei que é o ensino, eu não me assustaria, porque é para esse lugar que nós estamos caminhando como igreja, como projeto adoradores. E se eu estiver errado, claro, qualquer um aqui pode vir, pode me corrigir, mas é para esse lugar que nós estamos indo. Eu não quero servir como exemplo de, ah, não, vai lá, porque é legal, eu quero servir como uma voz que fala para você, olha, o Senhor tem planos além dessa vida para você. O Senhor tem um chamado profundo para a sua vida, de profundidade, de realidade, para você ser levado para um lugar de serviço, o panorama por trás de todos os homens, grandes homens que a gente vê na palavra de Deus ou na história, foi uma igreja que o enviou, foi uma igreja que o ajudou a servir a outros lugares. Eu não estou falando sobre mim, ninguém constrói nada sozinho, não foi o pastor Sossens, não foi o Marquinhos, não foram os meus sogros que investiram em mim, que estão investindo em mim, quem está investindo em mim é você, a igreja. Quem investe na vida do pastor é você, a igreja. E o retorno disso é amor, o retorno disso é serviço. Então, eu gostaria que nós retornássemos, eu gostaria que essa mensagem de retornarmos a esse lugar de voz profética na sociedade seja realizada na nossa vida, seja realizada na sua vida, que você seja uma pessoa de relevância onde você está. E eu não estou falando de você ser o melhor, de você ser o mais notado, não é isso não, o que eu estou falando é que você, se você quer estudar, se você quer fazer uma medicina, se você quer fazer uma arquitetura, se você quer fazer uma engenharia, faça, mas reserve o seu tempo para poder servir também o reino. Tiago, mas eu não vou ganhar nada com isso, parabéns. Uma das melhores mensagens do evangelho é servir aqueles que não podem te dar de volta. então que você possa ser impactado por esses testemunhos para que você hoje tenha uma mudança de foco, uma mudança de postura, enxergue que a sua vida tem um sentido maior do que trabalhar, estudar, ir para casa, cuidar dos seus filhos, comer, tirar suas férias e ficar tranquilo, sua vida tem mais importância do que isso. O que te sustenta, o que te leva para um lugar de despertamento é uma vida que a gente vive juntos para o reino de Deus. Se somos todos igrejas, se somos todos igreja de Cristo, nós não somos mais convidados, nós fazemos parte. E no momento que a gente assume esse lugar de cristianismo, de servos, de filhos de Deus, nós começamos a desenvolver uma vida juntos. O seu filho, a sua família, o seu casamento é para o corpo de Cristo. O seu trabalho é para o corpo de Cristo. Sabe? Então eu gostaria de encerrar esse momento pedindo para que você guarde o seu coração com essas palavras, desses testemunhos, porque futuramente eu acredito que isso vai fazer muito efeito na vida de cada um que está aqui. E não há idade, não há tempo que você possa falar eu perdi, eu foi, passou, já era. Não, não é isso. O senhor ainda tem coisas muito boas para ser derramado sobre a sua vida. Amém? Amém.